Então vamos dar sequência, vamos começar a fazer aquela parte de dentro aqui do menu, mais ou menos igual nós fizemos com o topo para colocar a imagem. Então div, id, vou colocar aqui dentro o menu, que é o nome da nossa div, perfeito, vou fechar ela. Essa div aqui dentro, ela vai receber os links, que são os textos, então vou colocar aqui a href, que é para o comando para link, aqui eu vou deixar o jogo da velha, que é para ele não enviar para nenhum local, aqui eu colocaria o endereço para onde seria enviado. Uma classe, que eu não sou bobo, eu vou fazer com classes, eu expliquei a diferença de classe, ela eu posso repetir, então todos os botões, os menus de links, vão funcionar da mesma forma, então eu vou colocar a mesma classe repetida para cada um deles. Aqui eu coloco o nome, que foi home, que eu fiz lá, e aqui eu fecho o meu link, perfeito. Vou selecionar, ctrl c para copiar, vou colar aqui abaixo, e vou mudar só os textos, aqui no nosso layout, nós temos home, empresa, serviços e contato, então home, empresa, serviços, contatos. Ctrl S, F5, ele já vai colocar os nomes aqui para mim, perfeito. Agora o que eu preciso fazer, é editar o CSS dessa div dentro do menu, então eu vou vir aqui para minha folha de estilo, e vou criar uma regra para essa div. Div dentro do menu, ela vai receber algumas propriedades bem parecidas aqui, com a propriedade da logo, vamos copiar e colar aqui, mantendo uma altura de 900 pixels, porque eu quero que ela comece, assim como começou aqui, a minha logo, eu quero que comece também o meu menu. Então, mais ou menos naquela direção ali, eu uso o mesmo padrão, só a altura que vai mudar, porque é 30. Ctrl S, atualizo aqui, repara lá que vai começar do mesmo lugar, então perfeito, isso aí eu já expliquei. Então, vamos dar uma melhora nisso aqui. A primeira coisa que nós vamos fazer, então é trabalhar com essa classe que nós fizemos, link. Classe, como eu já expliquei, não é o jogo da velha, é o ponto, então ponto links. Aqui dentro de links, eu vou colocar o seguinte, eu quero a cor dos links, um tom quase branco, pode ser um F3. F3, F3. Epa. F3, perfeito. Além da cor aqui, eu tenho outras propriedades que eu posso colocar, como o tipo de letra, né, fonte family, a nossa fonte lá era Arial, então vou utilizar aqui um Arial. Vou colocar aqui para ele um tamanho, que é um font size. Font size em 15 pixels. E vou colocar também, sem link, né, que é o text decoration. Eu não quero deixar link nenhum ali, text decoration, none. E vou colocar aqui, ó, vamos dar um Ctrl S só para que vocês possam entender aos poucos, né, vai ficar branco, sem link e tal, só isso que aconteceu. Porém eu quero que ele fique mais embaixo, eu quero um espaçamento, uma distância entre um texto e outro. Então, o espaçamento é Paging. Então, vamos colocar um Paging. Se eu não coloco Paging Left para nada, ele faz o espaçamento para tudo. Então, Paging 10 pixels. Ele vai afastar todos ali em 10 pixels. Aproximado. Isso aí vocês controlam se quiser um afastamento maior. Mas ainda continua na parte de cima. Por quê? Esse espaçamento do texto para a div, eu tenho que fazer dentro da minha div, dentro do menu. Então, se eu venho aqui, ó, e coloco para ela um Paging, eu quero que ele afaste de onde? No topo. Paging top, 7 pixels, por exemplo. Ele afasta 7 pixels, olha o que que acontece, ó. Ele desce ali em 7 pixels e fica um pouquinho mais abaixo para mim. Então, eu tenho que trabalhar essas opções de espaçamento dessa forma aqui que eu fiz. Então, tenho aqui o meu menu organizado, né. Agora eu tenho que organizar a propriedade Rover, que é quando eu passar o mouse, eu quero que ele altere ali, né, os links de acordo com o que eu fizer. Então, vamos lá. A primeira coisa que nós vamos fazer aqui, então, é criar uma regra para a opção Rover dos links. Então, links, dois pontos, Rover. Isso é para quando eu passar o mouse em cima do link. Quando eu passar o mouse em cima do link, eu preciso que ele traga para mim essa imagem do link aqui, ó. E o repeat também. Só que a imagem da opção Rover, né. Nós vamos ter que criar essa imagem lá ainda. Eu já vou até dar um nome para ela aqui, ó. BG menu e vou pôr um H aqui na frente dela, que vai ser BG menu Rover. Na próxima aula, nós vamos pegar e exportar essa imagem para fazer o teste. Tchau. Obrigado.